Todo mundo falou, que o nosso amor, era frágil demais, que não era capaz. Eu não ouvi ninguém, que não quer nosso bem, eu me dediquei, e por nós dois lutei. Eu e você contra o mundo, eu enfrento tudo se tiver você. E onde a gente chegou, tudo que a gente conquistou, daqui pra sempre é só eu e tu, calando a boca do mundo. E onde a gente chegou, tudo que a gente conquistou, daqui pra sempre é só eu e tu. Calando a boca do mundo, eu te amo até o fim dos tempos. Todo mundo falou, que o nosso amor, era frágil demais, que não era capaz. Eu não ouvi ninguém, que não quer nosso bem, eu me dediquei, e por nós dois lutei. Eu e você contra o mundo, eu enfrento tudo se tiver você. E onde a gente chegou, tudo que a gente conquistou, daqui pra sempre é só eu e tu. Calando a boca do mundo, eu te amo até o fim dos tempos. Calando a boca do mundo, eu te amo até o fim dos tempos. Calando a boca do mundo, eu te amo até o fim dos tempos. Calando a boca do mundo, eu te amo até o fim dos tempos. Não se encontra o grande amor no passatempo Só momentos ou atrasa por trançar Só mentira ou finge medo Quem quiser tem que pagar Mas depois nem é bom lembrar Lembrei de você outro dia Enquanto a chuva caía Seu rosto ainda está vivo no meu olhar Te amei de um jeito tão puro Sonhei pra nós dois um futuro Mas o rio é pouco demais pra quem busca o mar Passou por mim Como o vidaval me deixou assim Me fez tanto mal Mas eu consegui Deixa de te amar E agora nem quero te lembrar Passou por mim Como o vidaval me deixou assim Me fez tanto mal Mas eu consegui Deixa de te amar E agora nem quero te lembrar Essa é do Rio de Marabona Seu rio é pouco demais pra quem busca o mar Passou por mim Passou por mim Como o vidaval Passou por mim Me fez tanto mal Me fez tanto mal Mas eu consegui Consegui Deixa de te amar Agora nem quero te lembrar Passou por mim 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 Passou por mim